Giro com Bia Castro. Oferecimento Rúbia Marques Advocacia e Dama Mori Modas. Bem-vindo de volta aqui ao programa Gui Moreira pelo SBT TV Alterosa. Vamos ver agora no Giro com Bia Castro, entrevistas exclusivas com o Xande e o Belmarques. Acompanhe. Oi galera, hoje o Giro da Bia Castro vai ser aqui viu gente, no bloquinho do Bel e é claro que eu vou bater um super papo com o dono dessa festa maravilhosa que é o Belmarques. E claro, conversar também com o Xande do Harmonia do Samba, então acompanhem aí. É isso aqui com o Alexandre, tudo bem? Tudo jóia Bia, é um prazer estar aqui falando com você, prazer estar nessa cidade tão maravilhosa que a gente ama, que é Belo Horizonte, e principalmente nessa festa linda. Isso mesmo, e eu queria saber qual que é a música e o gingado que não pode faltar hoje pra minerada. A gente tem as atuais, né, Tique Nervoso, Hipnotizou, tem as recém-lançadas, Respeito, Malandria, que nós vamos tocar, a gente vai tocar Desafio, Vê Neném, vai ser legal. Isso mesmo, são 25 anos de carreira, né, muitas premiações, várias músicas, igual você disse aí, né, e eu queria saber qual que é a receita desse sucesso todo. Ah, caramba, eu acho que é a integridade, assim, o respeito com o nosso som, com o nosso povo, a sensibilidade de saber o que eles querem ouvir, então, durante esses anos todos a gente teve um, a gente manteve muito, a gente preservou muito, assim, a identidade do Harmonia, né, a gente tomou muito cuidado com isso, e eu acho que isso foi fortalecendo a torcida, foi de fato aí consolidando um público bem fiel, né, Inclusive hoje a gente toca com uma das grandes referências disso, que é o, eu chamei de presidente, o Bel, que é pra mim uma grande referência nesse sentido, né, porque ele nunca desviou ali de sua identidade, nunca deixou, e tem uma legião de fãs fiéis pelo Brasil e mundo inteiro. Isso aí, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, muito sucesso e um ótimo show, viu? Obrigado, Bia, vamos curtir, hein, vamos curtir, gente. Oi, Bel, tudo bem? Ótimo, agora melhor ainda. Bom, então, já foi dada a largada do Carnaval, né, e eu queria saber o que você trouxe pro bloquinho do Bel. Olha, o Carnaval começa, o mês do Carnaval, o Carnaval já está em cima, meu Deus, já chegou outro Carnaval, e assim, o bloquinho do Bel é uma sensação no Brasil hoje, incrível, porque é um bloco novo, é uma coisinha bem gostosa, onde você reúne pessoas felizes, sabe, e isso é muito bom pra mim, porque eu faço parte desse conjunto todo aí. E o bloquinho hoje é a sensação desse verão, porque o Brasil inteiro aderiu a essa onda do bloquinho, e aqui em Minas não poderia deixar de ser dessa forma, e eu com o bloquinho do Bel não poderia deixar de ser dessa forma também, não. Isso mesmo. Bom, e já são 40 anos de sucesso, né, várias músicas maravilhosas, que deixam o pessoal super feliz, e eu queria saber se o pessoal de BH vai poder sentir a energia de Salvador. Olha, eu aqui hoje estou lançando, terminei de lançar recentemente o DVD Belmarque e Suas Antigas, que é um DVD assim que me agrada pra caramba, eu fico muito feliz com ele, porque ali está realmente a minha história, e hoje eu vou apresentar ele todinho, porque já foi lançado, é um sucesso habitual luto nas plataformas digitais, e eu tenho certeza que todos aqui estão esperando por esse momento. Inclusive tem uma canção nova, né, que se chama B de Bel, se está no bloquinho tem que ter B de Bel. Isso mesmo. Bel, muitíssimo obrigada pela sua entrevista e muito sucesso pra você, viu? Muito obrigado a você, viu? Valeu. Acompanhe agora a dica de direito trabalhista com a doutora Rúbia Marques. A dica de hoje é sobre atestados médicos. Bem, primeira dúvida muito recorrente. Eu preciso apresentar na empresa o CID da doença? O atestado com o Código Internacional da Doença? Não, nenhum empregador pode exigir isso do empregado. Por quê? Porque o CID, ele é uma forma de demonstrar qual é o tipo de doença. E isso significa ofensa à sua intimidade. Então, nenhum empregador pode exigir. A outra dúvida recorrente que nós temos aqui também é sobre o prazo pra apresentação do atestado. Tem prazo pra apresentar o atestado? Não, não tem nenhum prazo. Apesar das pessoas acharem que é 48 horas. O seu empregador pode estabelecer isso em um regulamento interno. A convenção coletiva pode estabelecer. Se houver estabelecimento através de convenção ou de redimento interno, é ideal que você cumpra porque pode ter penalidades pela não apresentação. Mas se não tiver nenhuma norma interna, se não tiver convenção coletiva, você não é obrigado a entregar dentro do prazo de 48 horas, que é o que as pessoas imaginam. E a última dica de hoje é a respeito de quem pode dar o atestado médico. Os médicos, os psicólogos e os dentistas. Nenhum outro profissional está autorizado a dar um atestado que vai abonar a sua ausência ao trabalho. Ok? Até semana que vem com a próxima dica. Dicas de moda Dama Morimodas O look de hoje está fazendo sucesso no universo fashionista. Essa calça preta vinil com detalhes nas laterais faz a combinação perfeita com esse cropped de pedraria feita à mão. Essa é a aposta de tendência inverno 2019 Dama Morimodas. A moda tem vários estilos. E a Dama Morimodas tem o seu. Siga o nosso Instagram. Dama Morimodas sempre arrasando. E pra você que gosta de estar na moda e quer dar uma repaginada no seu visual no quadro de transformação da Dama Morimodas, corre no Instagram, girocombiacastro, vai na foto oficial no feed e participe. Aproveita e me segue lá também, hein? Vou ficando por aqui. Um super beijão pra vocês e até o próximo sábado. Isso aí. E eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Até já.